Música Amigos e amigas da JPTV Jornada Bíblica, Caminhada Bíblica Hoje livro de Esther Texto É o décimo nono livro da Bíblia O décimo quarto livro histórico Tem dez capítulos Cento e sessenta e sete versículos Provavelmente escrito ao redor dos anos Trezentos e cinquenta antes de Cristo Autores prováveis Mardoqueu, Esdras e Neemias Esse é o texto Contexto em que circunstâncias foi escrito esse livro Açuero Rei da Pérsia Que compreendia cento e vinte e sete províncias Reino que se estendia Desde a Índia até a Etiópia No terceiro ano do seu reinado Açuero Açuero promoveu um banquete Para todos os grandes diretores De todos os departamentos do reino Príncipes, nobres, prefeitos das províncias A rainha Vasti Que era esposa de Açuero Foi convidada a participar desse banquete Mas ela se recusou Açuero ficou indignado E demitiu A Vasti Do cargo de rainha E consequentemente de esposa Diante disto Foi convocado um grande concurso De candidatas a futuras rainhas Entre virgens, jovens e bonitas Um grande número se inscreveu E muitas delas foram selecionadas Entre elas Estava uma jovem Chamada Esther Que era judia Mas ninguém sabia Que ela era de origem judia E ela tinha um pai adotivo Chamado Mardoqueu Pai de criação de Esther Quando apareceu a Esther Como candidata Encantou Egeu Egeu era o cuidador Das mulheres Do harem Do rei E todas as candidatas selecionadas Deviam apresentar-se Em dias diferentes Ao rei Açuero Para ver qual delas Seria a escolhida Um dia chegou a vez de Esther E o rei E o rei Amou Esther Mais do que A todas as outras E ela conquistou A graça Do rei Açuero E o rei Açuero Acabou Escolhendo Esther Como futura Rainha Do seu reinado E pôs-lhe E pôs-lhe na cabeça O diadema real E a fez rainha No lugar de Vast Nessas alturas Surge um novo personagem Chamado Amã Amã Era o primeiro ministro Do reino A segunda autoridade De todo o reino De Açuero E todo o subordinado Do reino Tinha que A passagem De Amã Dobrar o joelho E fazer-lhe Reverência Mardoqueu Não aceitou Esta incumbência E sempre Se recusava Na passagem De Amã A dobrar o joelho Em homenagem Ao primeiro ministro Do reino Diante disto Amã Foi tomado De grande ira E planejou Uma vingança Contra Mardoqueu Só que esta vingança Não se limitava A Mardoqueu Ele queria abranger Todos os judeus Que habitassem O reino De Açuero E Amã Fos a Açuero Dizendo o seguinte Meu rei Há um povo No teu reino Que não obedece As tuas ordens E este povo Merece ser castigado Por esta Insubordinação A Açuero Respondeu A Amã Faze deles O que bem Entenderes O que Açuero O que Açuero O que A Amã Fiz A Amã Maquinou Um complô E Junto com assessores Redigiu Um decreto Um decreto Determinando Que em certo dia Do mês X Todos os judeus Deveriam ser Mortos Exterminados E aniquilados Vingança Não pequena Mardoqueu Soube Deste decreto E falou Com Esther Alertando A Esther Que todos eles Inclusive Ela Porque judia Seriam Mortos Exterminados E aniquilados E Esther Evidentemente Que reagiu E montou Também Um esquema Para a defesa Foi até o rei E convidou O rei Para um banquete Que iria Oferecer No dia seguinte Para ele Mardoqueu E que junto dele Estivesse Também Amã Dia seguinte Mardoqueu Aliás Assuero E Amã Foram Ao banquete Organizado Por Esther Ao longo Do banquete O Assuero Sempre encantado Com a beleza De Esther Disse-lhe o seguinte Pede-me Tudo O que quiseres Nem que seja A metade Do meu reino Eu te darei E Esther Diz-lhe disse assim Majestade Se te apraz Vem amanhã De novo A um outro Banquete Que vou preparar Para ti E traz contigo O Amã E juntos Teremos Um segundo Banquete Dia seguinte O rei E Amã Foram ao banquete Com Esther E o rei De novo Disse a Esther Se encontrei Graça Diante de ti Como de fato Encontrei Pede-me O que quiseres Que eu te darei E então Esther Respondeu Respondeu Se eu também Encontrei Graça Diante de ti Dá-me a vida E a vida Do meu povo Porque eu E meu povo Estamos Prestes A ser Mortos Exterminados E aniquilados A Suero Se assustou E se surpreendeu Diante desta Afirmação De Esther E perguntou Quem é este inimigo E Esther Não teve dúvidas Apontou Amão Para Amã E disse Este é o grande Inimigo Do povo Judeu O rei Ficou Extremamente Irritado E indignado E Depois Amã No mesmo Estante E mandou Enforcá-lo Numa forca Que o próprio Amã Tinha preparado Para Enforcar Mardoqueu E Mardoqueu Foi Enforcado E Aliás Amã Foi Enforcado E Mardoqueu Tomou O lugar O lugar De Amã Com todas As honras Que cabiam A ele Esta é a história Do contexto Em que foi Escrito O livro De Esther Qual é Qual é o pretexto Qual é a mensagem Deste livro Sempre lembrando Que a mensagem Não se restringe A um tempo Mas ela é Universal E imutável Temos três mensagens Neste livro Primeira A finalidade do livro É mostrar A providência De Deus Que nunca Abandona O seu povo Todos rezaram Pediram E jujuaram E Deus Nunca Diz Não Segunda Mensagem A mão De Deus É evidente Em todas As situações De perigo Porque o bem Do povo E o bem De cada um É objetivo De toda Ação de Deus Veja bem O bem Do povo E o bem De cada um É objetivo De toda Ação de Deus Isto Para todos Os tempos Terceiro Muitos teólogos E exagentas Vêm Na figura De Esther A figura De Nossa Senhora A mãe De Jesus Que desde O pé Da cruz Quando Jesus Diz Eis o teu Filho Indicando Para João E em João E em João Todos nós Aí Ela repete A frase De Esther Dá-me Dá-me a vida Do meu povo Bonita mensagem Mas A mensagem Universal De todos os dias É a seguinte O Senhor Nos abençoe E nos guarde Faça brilhar Sobre nós A sua face E se compadeça De nós O Senhor Volte para nós O seu rosto E nos dê A paz Shalom Lame Voi Vodê V You Vodê Ves